Olá a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal CCB Hinos Oficial. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu já vou rasgar o verbo, porque está todo mundo me perguntando o que eu acho de gravações dentro da igreja, exclusivamente dentro da CCB, dentro da Congregação Cristã no Brasil. Eu já vou ser bem claro e bem sincero logo no começo do vídeo. O propósito dos cultos são para a gente louvar a Deus, para a gente adorar a Deus e não é para a gente fazer outra coisa além disso. Mas acontece que ultimamente é muitas gravações e está incomodando, está atrapalhando muito. Então é tipo assim, quem grava, grava na intenção de prejudicar alguém, porque a pessoa grava alguém, ela não se grava dentro do culto. Então ela grava e põe lá na internet, põe no WhatsApp e está atrapalhando muita gente, muitos estão, por causa de gravações, muitos estão perdendo a sua liberdade. Então assim, alguém gravou, está complicado, porque é complicado você usar a imagem de uma pessoa sem você ter autorização. Ainda mais em um culto, culto na congregação ou até em outras igrejas, são para louvar a Deus, são para servir a Deus. E quem grava, geralmente grava numa intenção de prejudicar. Mesmo que alguém grave para não prejudicar, mas ele acaba prejudicando. Porque quem assiste vai frisar em alguma coisa só para criticar. Aí vem o escândalo na obra e assim por diante. Então não se deve, não pode gravar os cultos na igreja em hipótese alguma. Então, eu não sou a favor. Eu não sou a favor. Pode ver que não tem vídeo meu gravado dentro da igreja. Como todos sabem, eu sou membro da congregação. Eu não apoio isso aí. Eu não tenho vídeo gravado por causa disso aí mesmo. Se fosse, não sou perfeito, se fosse para mim gravar alguma parte, eu gravaria eu tocando algum instrumento. Assim, filmando eu. Não, eu filmando outra pessoa. Não, jamais eu não faria isso aí. Se fosse para mim filmar, seria algum hino, algum louvor. Eu tocando meu instrumento, eu filmando eu, para aparecer a melodia. Como eu faço, é tocando aqui em casa. Mas como na congregação não pode, não deve, né? Ser filmado, eu respeito bastante. E eu vou falar para vocês, né? Se me perguntar, ah, então quer dizer que você nunca gravou? Eu já gravei, ou melhor, eu já me gravei uma vez na igreja. E eu vou contar para vocês a minha experiência, né? Quando você grava, você tá aqui com o celular. Deixa eu pegar a capinha do celular. Você tá gravando aqui. A sua preocupação é de como que você vai sair na filmagem, como que vai ser aquele vídeo. Você já imagina você compartilhando aquele vídeo com alguém, ou colocando uma rede social, alguma coisa assim. Você imagina isso aí. Então, você tá caprichando o vídeo para ser compartilhado, né? Então, o que adianta? Se você estiver cantando, se estiver louvando, orando, o que vai adiantar? Vai adiantar nada, né? Você vai tá gravando ali e você vai ter, você vai se gloriar pelo aquele vídeo que você tá fazendo, né? Naquele momento ali. você não está concentrado em louvar a Deus, em servir a Deus, né? Nem tampouco você sentirá a presença de Deus nesse momento que você tá gravando. Porque você está gravando. Você não está participando. Quem grava não participa, né? Então, é isso aí. Não se deve gravar os cultos da congregação. Mas muitos gravam, tiram foto, fazendo de uma forma que... pra ganhar visualização. Aí que beleza. A pessoa faz um vídeo e põe lá no Facebook, põe no Instagram, põe em diversas redes sociais pra ganhar visualização. Aí toda hora fica olhando lá. Nossa, já deu mil visualizações. deu dois mil, né? Ela não sabe da responsabilidade que tá sendo o que ela fez, o que ela cometeu, que foi gravar a imagem de uma pessoa e ela pode estar prejudicando aquela pessoa, né? Então, não se deve gravar hinos nada. Não se deve gravar um culto, certo? Não se deve ao ensinamento, já é antigo, já. Mas mesmo assim, dia após dia, isso vai cada vez aumentando. Os rebeldes vêm e gravam. Sabe o que acontece? Vamos supor. Eu gravo um culto. Eu gravo um culto. Aí beleza, eu coloco aqui no meu canal o culto. Eu acho o culto maravilhoso. Eu penso, todo mundo que veio assistir esse vídeo, vai achar lindo demais, porque foi lindo, né? Se todos fossem assistir na comunhão, né? Todos tivessem uma boa intenção, vi o vídeo, naquele sentimento de como estivesse participando do culto, seria uma beleza, não seria? Então, só que não é assim que funciona, né? Existem espíritos espalhados por aí, que são como se fossem pagos para prejudicar o cristão na terra, para perseguir, né? Vai achar alguma coisa no vídeo que vai condenar uma pessoa, como tem acontecido de muitos, né? Que tem parado na justiça por causa de alguma coisa que falou em cima do púlpito, no microfone, e alguém gravou. Então, isso é muito grave. Ah, então quer dizer que todos os cultos têm alguém falando coisas que vai se comprometer? Como eu disse, quem grava, grava numa intenção, mas o vídeo pode ser passado numa outra intenção de quem está assistindo, que pode ser prejudicial, pode até gerar até casos de justiça, né? Por causa de alguma coisa que falou, né? Então, tem que tomar com muito cuidado. Não grave, gente, pelo amor de Deus. Se vocês querem gravar o hino, o máximo que fizer, grave o áudio de um hino, né? É que não vai estar comprometendo ninguém, né? E porque vai cair em mãos erradas e vai ser muito desastroso, como tem acontecido vários vídeos compartilhados em WhatsApp que têm prejudicado as pessoas. Se eu falar para vocês que eu nunca fiz isso, nunca compartilhei, já teve vídeo que eu compartilhei e eu excluí porque depois que eu fui ver que pelos comentários a pessoa tinha razão. Então, escandaliza. Isso não é bom no meio da obra de Deus. Não se deve gravar os cultos da congregação que está no Brasil. Olha, o povo está tão cego, está uma epidemia tão grande sobre gravar, que o povo está gravando sem consciência. Gente, olha só. Presta atenção. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai vir buscar a tua igreja. Quando ele vier buscar a igreja, não vai ser um dia especial assim, a ponto de, ah, tal dia que alguém saiba, né? Vai ser um dia especial sim para nossas almas, mas não um dia premeditado que a gente já saiba que tal dia vai ser o dia que Deus, Jesus Cristo vai vir buscar a tua igreja. Ele virá como um ladrão. Cristo virá como um ladrão na terra, como está escrito. Ninguém vai saber, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. De tanto é que está escrito. Quando ele vier, muitos vão estar comprando, muitos vão estar vendendo, muitos vão estar casando, muitos vão estar estudando, trabalhando e assim por diante. Vai ser como um dia qualquer. Ele vai vir como fosse, vamos supor, um dia no horário do almoço, um dia no horário da tarde, ou então a noite, onde muitos vão estar fazendo os mesmos afazeres como fossem os dias de hoje, né? O que acontece? Quando Cristo vier buscar a tua igreja, vai ser tarde demais, né? Mas eu acredito que vai ter aqueles ainda que vão pegar o celular. Cristo está voltando. Vou fazer uma live aqui, ó. Olha a volta de Jesus Cristo fazendo uma live, tirando foto. Gente, o que é isso? Tirando foto, filmando a volta de Jesus Cristo. Na mente que esse pessoal que filma qualquer coisa pra ganhar visualização, por status, na mente deles aí, com certeza, com a volta de Jesus Cristo, vão fazer isso aí. Vão fazer isso aí. Porque não tem consciência, né? Está com a mente no aparelho, a mente no celular. Ô meu Deus do céu. Mundo acabando, tanta coisa acontecendo, fim dos tempos, vários sinais e a pessoa nem se preocupa com a tua alma. Pessoa só pensando em coisas materiais, coisas inúteis, né? Então, eu vim através desse vídeo pra alertar você. Se você faz vídeo dentro da congregação, para, para imediatamente. Você está prejudicando alguém e você não sabe, né? É muito bonito. Vamos supor. Se eu ouvir, eu não vou me escandalizar. Se eu assistir, eu vou analisar. Esses dias, eu vi um vídeo, inclusive era de um batismo. Um não, foi mais de um, porque eu recebo muitos vídeos todos os dias. É, é, filmou, né? A hora do batismo, o culto tal glorioso. Só que a hora que virou a câmera, assim, o celular, tinha mais gente filmando. Tava bastante gente com o celular na mão. Ô meu Deus do céu. Um ato tão santo. E o pessoal filmando pessoas, né? E compartilhando no WhatsApp. Isso não é legal. Isso não é legal. Outros vídeos também que eu recebi de batismo, que compromete a pessoa que se batizou. Certo? É o momento santo que ela está fazendo um concerto com Deus. Não tem que ser mostrado para ninguém. Aquele momento é a pessoa e Deus. É o concerto da pessoa e Deus. Todos os presentes estão participando da festa. Mas filmar, não. Depois que acontece alguma coisa, já vai logo na rede. Ah lá, esse aqui, aquele lá. Aquele lá que se batizou. Gente, se for falar das desvantagens de uma gravação dentro da igreja, vai longe. Muito longe. Muito longe. É lamentável o que pode acontecer quando alguém faz uma gravação e ela é distorcida quando é repassada para alguém. Certo? Então eu fiz esse vídeo aqui para alertar você. Se você gravava até hoje, beleza. Não grava mais, certo? Porque os comentários, quando tem vídeos gravados dentro da igreja, os comentários são muito tristes de se ver. Então, esse aqui é um comentário meu. Eu estou falando, alertando, dando a minha opinião. E quem quiser seguir, amém. Quem não quiser seguir, eu fiz minha parte, né? Eu tenho certeza que foi numa boa intenção. Mas também quem faz, eu não estou julgando. Só estou falando de problemas que tivemos com gravações dentro da igreja. Fui bem claro, pessoal? Bom, comente aí se vocês já passaram por alguma decepção por causa de uma gravação. Ou se vocês conhecem alguma história que por causa de gravação houve uma grande contenda aí. Ou mesmo se por causa de uma gravação houve um milagre, alguma coisa. Porque eu já ouvi vários testemunhos que através de uma gravação de fita cassete, alguém foi liberto. Fita cassete. Já não é a imagem. Não foi filmada a imagem da pessoa. Enfim, vai dar fé de cada um. Mas cuidado com o escândalo. Tá certo? Deus abençoe a todos. E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Não deixe de ver e baixar os CDs que eu tenho gravado aí. CD completo, né? Em parceria com o irmão Marco Silveira. Que ele me forneceu os playbacks. Então tem quatro CDs meu espalhado aí. De órgão e playback. E em parceria com o irmão Marco Silveira. Que tem canal no YouTube aí. Eu tô no aplicativo Louvai, hein? O aplicativo Louvai você pode baixar. Baixar os hinos gratuitamente. Baixar o CD, né? E ouvir no seu carro, na sua casa. Esse sim, vai te alegrar bastante. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.